A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. Peço desculpas aí a você, você viu que o Renato Peters estava ao vivo, fazendo explicações importantes sobre a situação de uma família que passa a puros aqui em São Paulo. A gente está sempre trazendo os assuntos que interessam a população de São Paulo, então eu peço desculpas, porque infelizmente atrapalharam aí uma explicação tão importante do Renato Peters em relação a um assunto tão importante para uma família aqui de São Paulo. Bom, olha só, a Secretaria da Saúde... ...comistão. A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão.